. . . . . . . Deixa eu filmar aqui para vocês a frente dessa escola. Na verdade não é a frente, isso é um complexo de várias escolas, de vários setores. Aqui tem um ginásio, aqui é um pavilhão, do outro lado tem outro. E a gente está dentro de um complexo. Eu não sei o nome desse complexo aqui, mas foi onde a gente passou. A gente ficou nessa primeira sala aqui, sala com ar-condicionado, a gente armou a barraca. E aí vamos meter marcha. Chuveu a noite, você vê que a moto está molhada, está vendo? O tempo está meio nubladão, sabe? Então a gente vai com fé em Deus na manha do gato e vocês vão acompanhar. Estou só esperando o menino ali para a gente seguir. Olha aí, a decazona é bonita essa azul. Vamos lá, na estrada eu volto com vocês. Dando início aqui a viagem, né? De volta. Daqui para a minha casa eu acho que dá uns 140, 150 km, mais ou menos. Em média. E a gente vai... A polícia federal já passou. Aí. Vamos lá. Bora? Vamos lá no... Na pracinha da igreja lá do Chava Fica. Vamos. Até mais, gente. Obrigado. Por aqui, ó. Radazinho. A gente vai visitar uma igreja aqui na cidade. Antes de seguir viagem, né? E... Vamos simbora, né? Bora? Só é pegar direto aqui, ó. Boa. Essa capelinha aqui, viu? Pelo que eu escutei aqui, o Ranulfo conversando e algumas pessoas aqui da cidade, ela... Ela... Foi onde colocaram as cabeças do bando de Lampião aqui, né? E depois foi para Piranhas. Né? E agora vamos... E agora vamos... Sentido... Viçosa. Deus abençoe todo mundo. Se você é novo aqui no canal, se quiser dar aquele moral para a gente aí... Para passar. Beleza? Se você é novo aqui, né? Se quiser dar aquele moral para a gente... Se inscreve, né? Aí, ó. Pronto. E agora vamos... Deixa um comentário também aí, né? E agora vamos acessar aqui a BR. Que é BR aqui, ó. BR 306. O tempo está... O tempo está querendo dar uma chuvada. Está bem nublado. Mas tomara que essa chuva não... Não nos pegue, né? Porque eu estou... Estou com uma capa de chuva aqui. Não quero parar para colocar a capa de chuva, essas coisas. Vai abastecer? Vai abastecer? Oi? Vai para onde, esse povo? Calibrar os pneus. Vai calibrar, é? Não vou não calibrar não, porque eu calibrei ontem. Vá, coloca aí, sua. Não vou não calibrar. O tempo está ameaçando chover. E aí? Igual o bóton do... Do a... É... Vai, cara. Olha o bóton do... Olha o bóton. Não vai ter deemba aí. É o bóton do... A-a-a... É o bóton do... Eu tenho... Você está esperando... Ô, você está esperando... Você está esperando... O bóton do... É o bóton do... Você está esperando... Pai, Carme... Eu sou meu... O que é isso? Vai nada, só vai chover Paradinha pra colar o adezinho Tomar uma água Vamos pegar a estrada Estamos saindo aqui de Santana O cara da caminhoneta vem meio invocado aqui Tem um radarzão bem aí Saindo aqui de Santana e Ipanema Devagarzinho E vamos pisar pra Pronto Pra Viçosa Aqui já é BR-316 E agora eu estou em comboio Jailson e Ranulfius Vamos embora Quando foi pra Viçosa Só não, com vocês que estão me assistindo E com Deus, proteção de Deus E os pensamentos positivos De muita gente que gosta de mim ainda E E E vamos embora Lá na frente Desse tomara que não chova, né Não deu uma chuva Quer dizer, tem que chover, né Mas que a gente não pegue chuva daqui pra lá Porque até pra gravar fica ruim Né Vamos lá Deus abençoe Rapaz, o tempo está bem nublado Mas Eu estou achando que Que a gente não vai pegar chuva não Espero, né É tão gostosa a viagem Estamos andando de boa Sabe Quando você anda devagar Tem muito detalhe ao redor Ao seu redor Que você observa Por exemplo Eu fui pra Chuazeiro Três vezes já de moto E Quando eu fui da última vez com o Ranufo Eu vi coisas no caminho Que eu nunca tinha visto Por quê? Porque nas duas primeiras vezes A gente ia Puxado, né E quando eu fui com o Ranufo A gente foi mais numa tocada de boa Aproveitando Gravei um Um monte de conteúdo E aí Eu descobri coisas pelo caminho Que eu nunca tinha visto Você vê que coisa, né Agora eu vou dizer um negócio pra vocês Pense numa organização Um motofest Aqui em Santana do Ipanema Os caras estão de parabéns Reservaram uma área pra camp Numa escola Sabe A escola estava Você sabe que Tudo que é do governo É meio bagunçado, né Tudo Todos os setores E a escola lá Tinha uma parte sem torneira Sem nada O pessoal da organização foi Colocou torneira Pra atender todo mundo bem, né Fizeram o cafezão Café Decente Cafézão Os caras passam de moto Tá todo 70 por hora De boa Tranquilão E Muito bom Uma bandinha, cara Os caras tocando Beatles Os caras estavam Vestidos a caráter Eu acho que eu vou ver Se eu consigo colocar um trechinho deles aqui Descantando pra vocês verem Agora E Cara Bom Bom, meu irmão Bom mesmo Gostei mesmo Pessoal bem civilizado Na festa Tinha mesa Cadeira Pra todo mundo Sentar Sem exceção Você podia pegar Sua bebida Sua cerveja Sua água Sua refrigerante E pra qualquer mesa À vontade Sabe Stand de motos Pessoal Todo mundo que você via Você via o pessoal com sorriso no rosto Muito bom Muito bem organizado Os caras estão de parabéns Ó E eu venho O ano que vem Se Deus quiser Estarei de novo aqui Se Deus permitir Me der saúde Eu estarei aqui E eu tô com medo dessa chuva A garoazinha fininha Começou Mas Sabe Mas vamos embora Ei, mas eu vou fazer um negócio pra vocês É gostei demais Salve, Torre Obrigado pela presença Obrigado pelos comentários aí E os caras foram embora E me deixaram Vamos acompanhar Vamos acompanhá-los Olha aí Já tô chegando Tá vendo Sem forçar 115 110 Olha eles aí Pronto E o clima tá Olha que vista Meu irmão Tá vendo aí Já cheguei nos caras Tá vendo A prova Aí, ó Dois Iachos Bem-vindo a Dois Iachos Terra da jogadora Marta Vamos dar uma entradinha lá Bora Vamos dar uma entradinha lá, né Como ele tá Fazendo Fazendo Fazedor de chuva Aí, ó Cada cidadezinha que a gente para Dá uma entrada Vai lá até a prefeitura Aproveita Tira uma foto, né E... E... Vamos aqui Dentro de Dois Iachos Uma entradinha na cidade Tô acompanhando os meninos Temos o dia todinho hoje Pra chegar em casa Pra andar Opa Temos uma paradinha aqui no posto Pior que não tem o nome do posto Posto Estrela de Alagoas Não tem o nome do posto, não Posto Estrela As margens da BR 116 Pra colocar a capa de chuva Ou seja Aí o tempo abriu Aí eu botei Só o casaco, né Porque Deu uma esfriada E... E a capa A calça eu coloquei aqui Um canto bem fácil Os meninos já colocaram Capa de chuva completa Rapaz, eu vou Nada Eu uso, sabe Capa de chuva Mas eu não gosto muito, não Olha o Ranulfo me chamando ali Diz Vai Eita E aí Eu só fiz colocar o casaco, né Eu tô com uma camisa Que eu Vestido Normal Tô com outra camisa Que é uma segunda pele E tô com o meu colete E agora eu coloquei A capa de chuva por cima Pense pro caba que tá grosso Agora frio Não sei demais não Esquentou o tempo Esquentou não, né Tô protegido Moto Vé Sem retrovisor Sem retrovisor Um estralador Os caba tudo de preto Acho que são Sai de perto desses caras Acompanhar a minha turma Acompanhar a minha turma Palmeira dos Índios aí na frente Já já tamo lá Demos uma paradinha aqui Em Palmeira dos Índios, né Pra ver se vir Esse povo daqui, né Que deles Não tinha um pra ver a gente, né Cuidado não Cuidado não Olha Passou um som ali Tem que dançar Tem que ser feliz Tem que ser feliz